Acho que nem sempre aquelas pessoas que falam muito sobre sexo possam ser boas na cama. Não quer dizer que quem fala muito de sexo não seja boa na cama. Não é por estar a falar de mim. Não quer dizer que eu seja boa na cama. Eu sou boa com uns e com outros, não sou tanto. Tem aquelas mulheres que querem casar, ter filhos, casar pela Irinalda. Durante o namoro, regar aquela planta. A planta floresceu de fama. Me agarmos troncos, flores e frutos. Adoro! Adoro! Amém! Por norma eu fico uns anos bem solteira, a partir da solteirice. Super aqui numa gandaia direto, super comer um pessoalzito. Aham! E absorver toda aquela relação. O que é que roubo bem, o que é que roubo mal. Para também não voltar a retirar e não levar coisas daquela relação contra. Exatamente. Eu acho muito que o casamento acima de tudo é uma celebração do amor. Chamar e dizer, esta é a pessoa com quem eu quero passar o resto dos meus dias e portanto vamos dançar, vamos comer, vamos beber. É verdade. Porque hoje no dia está bem isso. Mesmo? Olha, nem mais. E já que aconteceu, por exemplo, sair de uma relação e aparecer logo de seguida alguém assim mega interessante. Isso acontece muito. A pessoa fica sempre na minha uma dúvida. Meu Deus! Será que estou a sentir a mamar? A mim nunca me aconteceu. Não, nunca me aconteceu. Quando tu namores, vem-me um dia mais três atrás. Parece que fareis um ou um também apelativo tu namorares. Não queria eu, tu solteira, mas super caro tu com uma mentira. Oi! Ah, Júlia! Quer dizer que agora que você perdeu o hábino e ficou interessada no Guilherme? Ha? Tudo bem? Mas eu não tenho a ser... Very not? Não, mesmo. Mas um trídeo de casamento até. Sim. Eu valorizo bastante o amor. Acho que é uma coisa muito importante da minha vida. E quando eu estou com uma pessoa, eu valorizo mesmo. Gosto de sentir que tenho sorte daquela pessoa malar. E és portanto protetora daquelas pessoas. Não sou protetora, nem quero que sejam muito protetoras comigo. Eu vejo as relações mais daquele campanheirismo de igual para igual. E acho que se assenta muito na base da amizade, da missão. Quando terminas uma relação amorosa com alguém, mantens a amizade? Geralmente? Mantiveste sempre, tem era? É, uma parte das vezes. Quanto tempo está-te aqui? Depende muito, depende muito. Depende muito como tu arrumas a tua vida e a outra pessoa também arruma. Há alturas em que tu ultrapassas mais rapidamente e mais facilmente. Há alturas em que tu ainda estás emocionalmente muito agarrada à pessoa. E precisas de mais tempo para diluir a coisa. Não tenho um tempo exato. Quando eu estou numa relação, quando já começo a sentir que acionaste de desprendimento, que já não estou a sentir tanta pessoa, deixo não por outra, mas deixo-te para ficar sozinha. Por ti mesmo. É muito isso. Eu também sou muito assim, sabes? Eu gosto muito que o tempo valha a pena. Se é para estar ali é para estar bem. É para estar. É para estar com a cabeça. É com saúde. E eu e ela, ela e eu, sentindo esta parada ali dos namorados. Tchau. Tchau.